Olá amigos, Lucas da LL Assistência e hoje a gente está aqui pessoal com esse refrigerador do Cons que foi feito um serviço aí por um outro profissional, deixou o capilar por fora, solto, entregou para a cliente falando que estava pronto, cobrou R$ 1.200 para fazer esse serviço aí, a mulher está perdendo todas as coisas aí, ela chamou a gente. Esse equipamento vai ter que ser retirado para a loja para poder fazer o serviço. Está aí pessoal, equipamento já na loja, na oficina, foi retirado para a oficina, citado de um CRM45 Habana Cons, esse equipamento ele tinha sido passado por uma outra assistência técnica, foi entregue para a consumidora, a consumidora gastou R$ 1.200 nesse equipamento com outra assistência e o cara entregou aquele serviço que vocês viram lá. trouxemos para a loja, ela gastou menos que a metade desse valor e o equipamento ficou pleno funcionamento. Quem fez o equipamento foi o irmão Leandro, foi feita uma linha externa nela, ó, porque a linha de sucção dela estava com vazamento e aí foi feito esse trabalho aí pessoal. Olha a diferença aí, foi religado novamente o tubo de aquecimento do gabinete, foi religado. Vai ser feito ainda aqui uma lavagem na base, tá? Já foi pintado todas as soldas para não ter corrosão, colocado fio do secador, válvula na Shuride, feito limpeza na alta e na baixa, cor de hidrogênio e 141B também. E é isso aí pessoal, o trampo ficou massa. A geladeira já está gelando, pleno funcionamento, ó. Olha a fumaça, aqui não dá para vocês verem no vídeo aí, mas já está fumaçando, ó. Olha só, dá para ver para o vídeo aí um pouquinho de fumaça, hein pessoal. É isso aí, ó. Só fazer o trampo direito, mesmo, ó. Olha só, ela está gelando. Só para lavar, né pessoal. Infelizmente, é isso aí, é uma goncinha, goncinha simples de consertar, CR-45. Beleza pessoal? Precisão de serviço nosso aí, para você que é de longe e quiser trazer, a gente atende algumas cidades aí, comenta embaixo aí, beleza? Mas, tem que ser feito dessa maneira, para conseguir salvar a geladeira, tá? Ela é mais difícil de fazer, porque ela tem essa chapa aqui, ó. Se ela não tivesse essa chapa, fosse só esse poreletano e aí a gente fazia uma, cavava aqui o isopor, né? E aí embutia a linha novamente, enche com uma expansiva, mas nesse caso aqui não tem o que fazer, pessoal. Nesse caso aqui, por causa dessa chapa, tem que ser feito igual os RE-28, igual os RDE-30, externamente, o cano do retorno. Beleza? Forte abraço aí do Lucas da Eliana Space.